O pensamento processual é uma maneira de interpretar os eventos em termos dos processos de mudança que os criam. Tal forma de pensar concentra-se na dinâmica de mudança não-linear ao longo do tempo, que cria certos padrões dos quais eventos emergem. O pensamento processual envolve a consideração de fenômenos de uma maneira dinâmica, em relação a movimento, atividade, eventos, mudanças e evolução temporal. Ludwig von Bertalanff observou como a teoria do sistema se relaciona com a percepção de Heráclito de Pantahé, que significa tudo flui. Ele escreveu que a estrutura é o resultado da função e o organismo se assemelha a uma chama ao invés de um cristal. Essa abordagem para a compreensão dos fenômenos inspira-se na filosofia processual. A filosofia processual baseia-se na premissa de que o ser é dinâmico e de que a natureza dinâmica do ser deve ser o foco principal de qualquer abordagem abrangente sobre como o mundo funciona. Este paradigma baseia-se em uma tradição de pensadores de Heráclito até filósofos processuais do século XX, como William James, Henry Bergson e Alfred North Whitehead. Porém, mais do que isso, ela se baseia em quem, de várias maneiras, viu a realidade em termos de processos, fluxos e transformações incessantes, em vez de um mundo estável de entidades imutáveis. Análise e síntese O pensamento processual é uma parte central do paradigma dos sistemas. O pensamento sistêmico é orientado ao processo, onde o mundo é percebido em termos de processos de mudança, ao invés de eventos estáticos. Ele adota uma ontologia baseada em processos, o que significa que, dentro do paradigma dos sistemas, objetos não são vistos como criadores de mudanças através de interações de causa e efeito diretas e discretas. Ao invés disso, os processos são vistos como tendo padrões internos que geram e condicionam eventos. Esta é uma inversão da nossa concepção tradicional, que vê os objetos como tendo precedência sobre os processos de mudança. O pensamento processual pode ser contrastado com uma maneira mais estática de pensar, que vê eventos como causados por relações lineares de causa e efeito entre os componentes de um sistema. Apesar de experimentarmos o nosso mundo como uma mudança contínua, o paradigma analítico moderno tem enfatizado há muito tempo uma descrição da realidade como um conjunto de eventos estáticos, cujas características dinâmicas são consideradas ontologicamente secundárias e derivadas da interação entre as partes elementares. O processo analítico de raciocínio que quebra os sistemas até compreender suas partes internas leva a uma descrição detalhada dos componentes constituintes de um sistema e uma compreensão estática de suas propriedades estruturais. Sistemas fechados e abertos O pensamento sistêmico é focado em sistemas abertos no contexto de seu ambiente. Uma consideração chave é como os sistemas mudam em relação às mudanças dentro do ambiente. Isso leva à ideia de adaptação e evolução, onde as mudanças no meio ambiente retroalimentam para afetar o sistema que deve se adaptar às mesmas. Dessa forma, o sistema pode evoluir continuamente para atender às mudanças dentro do ambiente. A abordagem analítica, em contraste, está focada em sistemas fechados com uma atenção limitada aos sistemas dentro de seu ambiente. Um sistema linear fechado só pode mudar gerando configurações diferentes de suas partes internas. Com uma quantidade limitada de partes interagindo, há um número finito de possíveis estados futuros. Em um sistema linear fechado, há uma possibilidade limitada de emergência, e assim, o futuro se assemelha ao passado. O futuro pode ser modelado e entendido como uma permutação do passado. Com um pequeno número de elementos interagindo em um sistema fechado, Mais cedo ou mais tarde, o sistema terá rodado através de cada configuração possível de suas partes internas. E, então, o futuro envolverá revisitar estados anteriores. Retroalimentação O pensamento linear vê eventos acontecendo através de interações de causa e efeito. Uma coisa causa a outra como um evento discreto. As habilidades de pensamento não-lineares, de loops circulares, levam a ver a causalidade como um processo contínuo, Em vez de um evento único. Eventos retroalimentam neles mesmos, o que significa que o histórico de eventos passados importa, Uma vez que eles alimentam eventos atuais e futuro, dentro de processos abrangentes de mudança. Esses links de retroalimentação ao longo do tempo formam padrões recorrentes, O que são chamados de arquétipos do sistema. Assim, as maneiras pelas quais as coisas são constituídas, reproduzidas, adaptadas e definidas Através de processos contínuos, são consideradas centrais. Questões são sempre vistas em relação ao tempo E enquadradas em termos de padrões de comportamento ao longo do mesmo. Os eventos, então, não são vistos simplesmente como produtos de interação discretas de causa e efeito em qualquer momento, mas são também um produto de padrões maiores, ou arquétipos, que condicionam o contexto dentro do qual essas interações acontecem. O pensamento processual incentiva as pessoas a usarem a trajetória histórica para estimular e orientar o inquérito sobre as relações subjacentes que produzem eventos. Emergência As ideias de sinergia e não-linearidade possibilitam uma concepção de emergência, a ideia de que as interações entre as partes podem criar algo novo. Emergência descreve um processo de desenvolvimento pelo qual muitas partes interagem de forma não-linear para criar algo que é mais do que a soma de suas partes. De fato, ela tipicamente produz fenômenos imprevisíveis e inesperados. A revolução da internet é um bom exemplo. Não era possível imaginar que, ao conectar todos esses computadores juntos, teríamos o surgimento de redes sociais, economia de aplicativos, computação em nuvem e todas as inovações construídas em cima disso. Tornando-se A emergência é um processo de tornar-se. A ênfase no paradigma dos sistemas está no processo através do qual novas entidades se formam, em vez da análise de estruturas que já existem. Sistemas lineares, como um pêndulo, não estão em estado de se tornar. Eles simplesmente têm alguns componentes que interagem, circulando por um conjunto predeterminado de estados. Ao compreender sua estrutura, podemos entender os estados que o sistema exibirá. No entanto, sistemas não-lineares mais complexos, como um pássaro, passam por um processo constante de tornar-se, cujo ponto final ainda não está determinado, mas que define o contexto para eventos atuais. O paradigma analítico baseia-se em uma substância metafísica, que remonta ao filósofo grego pré-socrático Parmênides. Os metafísicos de substâncias afirmam que as unidades primárias da realidade, chamadas substâncias, devem ser estáticas, devem ser o que elas são a qualquer instante no tempo. Em contraste, a filosofia processual vê-o tornar-se, bem como as formas como isso acontece, como central para qualquer estudo. Então, vamos lá. Obrigado.